RACATOM Guarde bem esse nome porque ele vai aparecer várias vezes nessa reportagem O RACATOM é uma competição, geralmente envolvendo programação, mas não somente isso Em que a gente desenvolve um produto minimamente viável e um tempo muito curto O Gabriel participou de um RACATOM no Campus Party Goiânia no mês passado Ficou em terceiro lugar Ganhou prestígio, um cheque de dois mil reais E ânimo para participar do Ranking Grill Um mega RACATOM no Rio de Janeiro no começo de setembro Ele é o maior evento de programação da América Latina E se eu não me engano, não lembro os números porque acaba mudando É o quinto maior do mundo Um desafio no qual vamos ter que lidar com o desenvolvimento de código, de software Que é uma área que a gente já estuda há um tempo aqui no IEF A equipe de Goiás tem oito alunos Sete deles do quarto ano do curso de eletrônica do Instituto Federal de Educação Além de dois professores O Rio é mais uma chance de mostrar o que aprenderam no laboratório do IEFG Repleto de máquinas e tecnologia O time está prontinho, escalado para essa disputa no Rio de Janeiro Mas ainda falta um detalhe importante O dinheiro para a viagem Eles já conseguiram alguma coisa Tem o suporte do Instituto Federal Mas ainda falta muito Falta mais ou menos 25 mil a 29 mil Eu não consigo dar uma estimativa porque as passagens mudam de preço em preço Então, às vezes acaba ficando mais caro E por a gente estar em período de férias também As passagens estão com um preço muito elevado O RACATOM do Rio, como quase todos, aliás Tem a surpresa como elemento essencial da disputa Ninguém pode levar um projeto pronto e acabado O tema só é revelado na hora Uma das propostas do RACATOM E algo que faz parte dele mesmo É que eles só revelam qual que é o cerne do RACATOM lá no dia, na hora Ou muito pouco tempo antes Então não dá tempo de você planejar algo que você levar já pronto É algo desenvolvido lá na hora mesmo E é assim para todo mundo, né? Para todo mundo Não tem como roubar Vamos com todas as energias possíveis para poder trazer essa premiação Aqui para o nosso estado, para o nosso instituto A competição do Rio vai ter cerca de mil equipes Convenhamos, é um campeonato difícil de vencer O time goiano quer competir, trocar experiências Mas lá no fundo do HD, cada um quer ganhar O título é algo muito interessante, né? Até porque a gente tem na equipe aqui alunos que são campeões em diferentes competições Tanto é vice-campeão na Olimpíada Robótica Brasileira de Robótica O Gabriel Icro e a sua equipe aqui campeão também no RACATOM da Campus Party aqui em Goiás Então tem potencial, é uma equipe de muito potencial No entanto, a participação e o envolvimento é um aprendizado muito grande Isso reflete diretamente ali no ambiente de trabalho que ele vai estar futuramente Empregando todo esse conhecimento e essa experiência que ele adquiriu ali nessas competições Obrigado, 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 obrigado,